Presidente do Sindicé, com Gilberto Diógenes, a Câmara recebeu o projeto de lei que trata do reajuste dos servidores municipais e a insalubridade. O projeto contempla os anseios da categoria, o que foi acordado no final da greve? Olha, não no sentido geral. O que nós queremos é o cumprimento da greve, porque todos os servidores municipais de Mossoró, com exceção de dois professores, tenham o reajuste de 6,41%, mais a insalubridade sobre o salário básico. Então, quer dizer que faltam alguns aspectos para que o projeto contemple 100% o acordo do fim da greve? Tem lá no projeto de que quem teve reajuste esse ano mais ou menos do que 6,41% não terá. Nós entendemos que os agentes de endemias e os fiscais urbanos, não sanitários, não tiveram porque eles tiveram o início, os fiscais ambientais tiveram o início do seu plano de carreira e os agentes de endemias, agentes comunitários, tiveram um aumento de carga horária de 30 para 40 horas e o aumento da carga horária dele é essas 10 horas, estão entendendo? Nós colocamos uma emenda com o soldado Chatsun, para ele não colocar a tabela e colocar o acordo, porque na nossa avaliação do ponto da questão jurídica, do jeito que a emenda a gente colocou, é o correto. E o sindicato concorda que o projeto seja aprovado do jeito que está? Não, nós queremos a emenda que foi colocada para o vereador soldado Chatsun. Qual o posicionamento da prefeitura em relação a isso? O soldado Chatsun disse que essa briga, o legislativo não ia se envolver, ia fazer. Porque assim, as tabelas impedem logo de os agentes comunitários e os agentes de endemias e os fiscais ou sanitários receber o reajuste. Sem as tabelas, como está indo, existe a possibilidade de a gente ou ganhar de forma jurídica ou de ganhar de forma política, entrando novamente em campanha para que esses servidores sejam contemplados. O sindicato concorda que o projeto seja aprovado com dispensa de tramitação na forma integral, como a prefeitura está propondo? Olha, primeiro, a posição do sindicato que eu conversei por uma lei há pouco tempo, nós não vamos...